Música Ai como eu queria ficar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Corro pela cama agarrando o travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança que encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Só tenho vontade de ficar com você E não falar com só que ninguém vai dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando com o seu olhar E dar o fim Nessa saudade que está Queimado, queimado, queimado Eu te amo, te amo, te amo Ai como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão frio desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Corro pela cama agarrando o travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança que encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Te amo, te amo, te amo Olha só o nosso amigo, sim Ai que vontade de ficar olhando com o seu olhar E dar o fim Na saudade que está Queimando, queimando, queimando É pra roça Eu te amo, te amo, te amo Transcrição e Legendas Pedro Negri